A composição é um assunto que eu adoro, então nada mais justo do que gravar essa aula nesse lugar maravilhoso aqui. Agora vamos conversar um pouco sobre linhas-guias, que é aquela regrinha que consiste em a gente utilizar madeiras, ruas, tronco de árvores, no sentido de guiar o olhar da pessoa que está visualizando a foto para um ponto de interesse, para o horizonte. Vou aproveitar que tem essas madeiras aqui para fazer uma foto com a regra de composição linhas-guias, guiando para aquele horizonte lá, aquelas árvores, aquelas montanhas lá. Hoje está um dia nublado e é isso daí, já mostro para vocês. Então pessoal, estou usando aqui as seguintes configurações, estou usando o F11 para pegar a profundidade de campo bacana, estou usando velocidade 320 e um ISO 200. E vou bater uma foto aqui, um ângulo bem abaixado mesmo, para ficar legal essa linha aqui. Estou usando a simetria também, estou colocando essas madeiras bem no centro do meu quadro e vocês vão ver como é que vai ficar o resultado aqui. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti